Os diretores de outros centros acadêmicos que estão construindo esse evento. Gostaria de chamar o Evandro Oliveira, do Diretório Acadêmico Ponte de Miranda, João Vicente Tinoco, da PUC, Maurício Santos, da Rural, Centro Acadêmico Paulo Cosme, Yane Painati, do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, Tiago Viana, do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira e o representante da UF Macaé. Boa noite, este é o Encontro Regional de Estudantes de Direito do Estado do Rio de Janeiro, organizado pela Coordenação Regional de Estudantes de Direito, que é composto por diversas faculdades de direito do Estado. O tema deste ano é Rio, Imagina na Copa, para discutir direito à cidade e modelos de desenvolvimento. A gente gostaria de agradecer o apoio que recebeu do CEPUERJ, da OAB e também da direção e da vice-direção da Faculdade de Direito da UERJ. Agora os representantes dos centros acadêmicos vão se retirar da mesa para nós iniciarmos a palestra e convidarmos... E aí nós vamos convidar o Adi Damu, que é presidente da Comissão Estadual da Verdade, conselheiro federal da OAB e presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB para compor a mesa e fazer uma fala de abertura. Obrigada. Bem, boa noite a todos vocês. Primeiramente dizer a organização do ERED que nós nos sentimos muito honrados em termos sido convidados para a abertura desse evento. Estou representando aqui, falando também em nome do presidente da OAB do Rio de Janeiro, meu amigo, companheiro, Felipe Santa Cruz. E essa interação, essa nossa presença é sempre marcante no que diz respeito à atuação institucional da OAB. Sobretudo quando estamos falando com estudantes de direito. Então, estou me sentindo em casa, estou me sentindo bem, me sentindo à vontade, porque estou falando aqui com futuros colegas que já começam, já estão enfrentando uma conjuntura bastante rica e que eu acho, do meu ponto de vista, deve ser aproveitada para uma reflexão sobre a nossa própria profissão. Eu, quando eu fui presidente da OAB até o final do ano passado e nas entregas de carteira, quando eu entregava a carteira de advogado, para os novos advogados, o que eu percebi, esse fenômeno não é novo, ele é antigo. Já no meu tempo ele acontecia. Uma boa parte dos estudantes de direito já entra na faculdade, ou pelo menos nos primeiros períodos da faculdade, já tem quase que uma decisão tomada e consolidada de quando se formar e receber a carteira, fazer concurso público. Isso é uma percepção que nós tínhamos, temos, é uma constatação na verdade, e, sobretudo no momento que nós estamos vivendo hoje, em que novamente a sociedade brasileira, sobretudo a juventude, se mobilizou e voltou para as ruas, acho que vai ser importante vocês fazerem uma reflexão, a partir de agora, sobre o futuro profissional de vocês. Eu posso dizer a vocês o seguinte, os movimentos sociais, os movimentos populares, a sociedade brasileira, precisa muito de advogado. Mas muito. Vocês não sabem o quanto. Nós perdemos, a advocacia perde para a magistratura, perde para o Ministério Público, perde para a Defensoria, perde para outras carreiras jurídicas, quadros da melhor qualidade que poderiam, pelo menos, num determinado período, num determinado tempo, da atuação profissional de cada um, ter exercido a advocacia e contribuído como a advocacia sempre contribuiu para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento político do Brasil. Se nós pegarmos a nossa representação, nossa representação política, Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado, nós vamos perceber, que aliás, representação que hoje está em cheque, representação hoje, que hoje está em crise, nós percebemos que ali, naquelas centenas de cadeiras do nosso Parlamento, poucos são advogados. Tem muito bacharel, muita gente com diploma em Direito, mas poucos são aqueles capazes de, nesse momento, nesse momento que está se exigindo uma qualificação maior do nosso Congresso, Poucos são aqueles capazes de enfrentar essa conjuntura. Por exemplo, agora, por conta da crise política, da crise de representação, a Presidente da República propôs um plebiscito, outros acham que tem que ser referendo e há parlamentares que sequer sabem o que é uma coisa ou o que é a outra. Quando são entrevistados, se confundem, uns confundem plebiscito com referendo, outros confundem referendo com plebiscito e outros não sabem nem o que é uma coisa nem o que é outra. Isso mostra, por um lado, a mediocridade da nossa representação e não é à toa que nas manifestações a representação política foi um dos itens mais clamados, mais apontados em relação ao qual se exigiram providências, e eu posso dizer a vocês que num quadro como esse, bons advogados, bons juristas fazem falta. e vocês vão enfrentar aqui, nos painéis que começam amanhã, uma temática profundamente complexa e é muito importante, isso é importante, vocês não tiveram medo, tiveram a ousadia de enfrentar uma temática extremamente complexa, em relação a qual existe pouca reflexão. Nós estamos numa cidade, cidade do Rio de Janeiro, está sediando atualmente uma copa aí de futebol, vai sediar a Copa do Mundo, o nosso país, a nossa cidade, vai sediar Olimpíadas, e isto gera para nós um desafio de reflexão sobre a cidade que nós queremos. O que está acontecendo na nossa cidade em torno desses chamados grandes eventos? E aí se interligam a atual conjuntura dos grandes eventos com todo o autoritarismo estrutural da sociedade brasileira. Os nossos estádios, eu não vou falar nem em gastos despendiosos, isso já está mais do que batido nas manifestações, mas os nossos estádios não são território brasileiro, são território da FIFA. O Brasil abriu mão para sediar a Copa do Mundo, abriu mão de parte da sua soberania. Os torcedores, por conta do preço dos ingressos, aqueles que vão, aqueles que torcem pelo Vasco, que torcem pelo Flamengo, que torcem, aqueles que vão ao estádio normalmente, nos jogos da seleção não vão poder ir porque o preço dos ingressos vai estar lá pelas alturas. Se quiserem assistir a Copa vão ter que assistir na televisão. O tipo de torcida que a Copa do Mundo vai ter nos nossos estádios é outro tipo de torcida. Não é a torcida que vai ao estádio, não é a população, o povo que sempre teve no futebol um patrimônio cultural na sua formação. Esses estarão marginalizados de irem aos estádios. A política urbana para adaptar a cidade aos grandes eventos, remoções arbitrárias, despejadas, aliás, esta é uma mazela que a cidade do Rio de Janeiro tem desde a sua fundação, desde a República, desde tempos imemoriais e se repete agora para adaptar a cidade aos grandes eventos. Populações sendo arbitrariamente removidas, pessoas sendo arbitrariamente despejadas para dar lugar a grandes avenidas, para o embelezamento da cidade, porque aqui também, na nossa cidade, o conceito de beleza é o conceito pautado na Zona Sul, ou seja, o Rio Bonito é o Rio da Zona Sul, fora da Zona Sul é o Rio Feio. É o Rio que em determinadas ocasiões precisa ser embelezado e agora precisa ser embelezado por conta da Copa, por conta das Olimpíadas. O que nós vimos nessas manifestações, afora o seu caráter democrático, afora o seu caráter de surpresa, há tanto tempo a população brasileira, sobretudo a juventude, não se mobilizava com tamanha magnitude, com tamanha energia, com tamanha força. Há muitos anos nós não vimos isso, talvez nunca tenhamos visto, na intensidade em que foi, na rapidez com que isso aconteceu, mas nós vimos por outro lado cenas tradicionais que puderam ser vistas ao vivo em cores, a violência policial, a violência policial. A violência policial que é contra os chamados vândalos, eu vi ali, eu vi nessas manifestações e isso diz respeito ao que vocês vão debater no seminário de vocês, eu vi de fato jovens, vi pessoas tacando pedras, tacando coisas nos policiais. Deu para perceber que eram pessoas, eram moradores das nossas áreas, exatamente das áreas onde há remoção das nossas favelas, eram jovens pretos e favelados que sofrem a violência policial em toda a sua crueza. na favela não tem bala de borracha, na favela é bala de verdade, embora bala de borracha também mate, mas na favela é bala de verdade. E nós vimos ali naquilo em que a televisão, aqui sempre as coisas têm que ser bonitas, então parece um enredo, começa a passeata, que beleza, a festa da democracia, como se fosse Sírio de Nazaré, como se fosse um desfile de escola de samba, a narração, que beleza, que coisa bonita, isso mostra o povo pacífico e ordeiro, como se nós não tivéssemos mais nenhum problema. E sempre ao final os tais vândalos resolvem acabar, resolvem enfeiar a festa da democracia. Havia vândalos, sim, havia aqueles, houve aqueles que saíram de lá para depredar lojas, para assaltar, para, enfim, cometer violência. Mas houve também, dentre aqueles, e isto a grande imprensa não distingue, aqueles que são oprimidos pela violência policial todos os dias e que encontraram naquelas manifestações um momento de, olha, agora vamos acertar contas. Eu não estou batendo palmas para isso, eu estou querendo compreender o fenômeno. Eu não bato palmas para a violência, venha ela de onde? Venha. Venha ela, parta ela de onde? Partir. Mas nós vivemos uma cidade que hoje merece toda a nossa reflexão. Então, vocês estão de parabéns, estudantes que são, em organizarem um evento como esse. A nossa cidade precisa de reflexão, precisa de medidas no sentido de que a sua população sobre, a sua população majoritária tenha direito à cidade, tenha direito a usufruir dos serviços urbanos da cidade, que aqueles que moram nas nossas chamadas periferias, nas nossas favelas, nas nossas comunidades, tenham os mesmos direitos de cidadania que tem os moradores da Vera Souto, que tem os moradores do Leblon, que tem os moradores de Ipanema, que tem os moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro. é esta cidade que a democracia, se quiser ser taxada como tal, é essa cidade que deve decorrer, que deve ser a decorrência de um Estado democrático de direito. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo ainda. E eu digo ainda porque essas manifestações populares da juventude me encheram de esperança. Acho que nós conseguimos sacudir alguns consensos. Alguns consensos que até duas, três semanas atrás pareciam consolidados na nossa formação social, no perfil de democracia que nós temos, esses consensos ruíram por água abaixo. Agora, é importante colocar no lugar um novo modelo. Modelo em que se atenda a reivindicações de maior participação na construção da nossa democracia. Temos que aperfeiçoar os nossos instrumentos de democracia direta. Por isso, o plebiscito, nós temos agora que discutir o conteúdo do plebiscito. Mas, o instrumento do plebiscito é muito importante para que a população se sinta partícipe da construção da sua democracia. porque até agora nós somos demandados apenas para periodicamente irmos lá votar, apertar a tecla lá da urna eletrônica, voltar para casa e assistir a festa lá daqueles que foram eleitos. E que normalmente ao longo dos anos não nos representam bem. Essa é a voz que nós ouvimos das ruas. E eu espero que daqui para frente que com a reforma política e não adianta e não vai adiantar reforma política por melhor arquitetada que ela seja com uma representação ruim. Porque depois para eleger essa mesma turma que está aí na Câmara dos Deputados no Senado na Câmara dos Vereadores na Assembleia Legislativa qualquer projeto por melhor que ele seja vai por água abaixo sem a consistência de uma representação qualificada. Que é isso que o povo brasileiro quer. Então acho que vocês estudantes de direitos futuros advogados têm uma responsabilidade muito grande a partir desse cenário que se apresentou nos últimos dias. E eu tenho certeza que mais uma vez na história do Brasil a advocacia não há de faltar em prol dos melhores interesses da nossa sociedade em prol dos melhores interesses do povo brasileiro. Vocês estão todos de parabéns. Muito obrigado, boa noite e bom seminário. Obrigado. 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 Nós agradecemos a presença e a palavra do Adidamu que aqui representa a OAB. A temática do Herédia desse ano como ele bem explanou é a pauta política do momento que vai permear todas as discussões desse encontro das quais eu vou falar bem rapidamente antes de convidar os próximos palestrantes para vir aqui até a mesa. até o nosso encerramento foi afetado pela Copa das Confederações já que as atividades vão ocorrer domingo na Faculdade Nacional de Direito e mesmo o evento aqui de sábado até o último momento ficou um tanto quanto ameaçado em razão da necessidade da UERJ de estar em ordem para que tudo corra bem na final da Copa das Confederações. Então eu vou lembrar bem rapidamente a programação agora que todos já entraram para assistir as palestras amanhã dia 29 sábado nós iniciamos nove e meia da manhã com a palestra Maracanã e seu entorno aspectos jurídicos e políticos com a presença de Carlos Tucano da Aldeia Maracanã Daniel Macedo defensor público da União e Marcelo Freixo deputado estadual e professor de história em seguida teremos grupos de discussão o almoço o almoço e depois o painel o movimento pela reforma urbana e o papel das cidades na construção de 88 com Alex Magalhães professor do IPUR da FRJ possivelmente um representante do movimento nacional de luta pela moradia que talvez não possam comparecer em razão de estarem com várias ameaças de remoção Sônia Rabelo professora da UERJ procuradora do município aposentado e ex-vereadora nós gostaríamos de lembrar que as atividades amanhã começam no auditório 11 aqui na UERJ e os grupos de discussão e as oficinas acontecerão no sétimo andar as oficinas as pessoas podem escolher na hora os temas são assessoria jurídica popular direito de favela diversidade sexual mega eventos de exploração das mulheres e transporte público e no domingo nós vamos ter o painel direito de resistência na faculdade nacional de direito com os professores da PUC Adriano Pilate e Francisco de Guimarães seguidos do almoço e da plenária final nós gostaríamos de anunciar também a presença da rádio TV que geral da rede Mama Terra de vários representantes da OAB e do centro acadêmico da Unirio eu gostaria agora de compor a mesa de chamar para compor a mesa Luiz Sacopan presidente da Aquilerge e liderança do Quilombo Sacopan Jane Nascimento da Associação de Moradores da Vila Autódromo que aqui representa o presidente da Associação Altair Guimarães e por último Mauro Osório professor da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e coordenador do Observatório de Estudos sobre o Rio de Janeiro do mestrado da Faculdade Nacional de Direito Nós passamos agora a palavra para Luiz Sacopan Boa noite a todos e a todas é um prazer enorme estar aqui para poder falar alguma coisa que acontece em relação ao movimento do povo geral afrodescendente não vou incluir só quilombolas e sim todos e queria inicialmente parabenizar o pessoal organizadores desse evento que nos dá sim uma oportunidade enorme que nós podermos passar para vocês que estão se formando em direito algumas coisas de certas mazelas que acontecem dentro desse nosso poder judiciário eu gostaria eu gostaria como presidente da Aquilérgia primeiro fazer um resumo para vocês dando direito inclusive de qualquer tipo de pergunta que vocês possam fazer que vocês façam para dizer para vocês o seguinte nós temos dentro do Rio de Janeiro 38 comunidades quilombolas dessas 38 comunidades quilombolas nós temos 27 certificadas bom muitos não vão saber então vou explicar certificadas são aquelas comunidades que a Fundação Cultural Palmares dá uma certidão reconhecendo a comunidade realmente como comunidade quilombola depois desse início entra o INCRA para fazer uma investigação palavral RTID entra antropólogo para fazer um laudo antropológico para realmente esse processo dá prosseguimento mas para vocês terem uma ideia depois da Constituição de 88 para cá não tem um território quilombola titulado não tem um titulado aí talvez algum de vocês souberam que o ano passado foi titulado um quilombo no Rio de Janeiro que foi na região dos lagos esse quilombo ele foi titulado mas não foi pelo governo federal e sim pelo governo estadual depois de vários debates várias discussões junto ao governo estadual nós da Aquilergia conseguimos que o governo estadual fizesse essa gentileza que eu acho que não é uma gentileza nem um favor é uma obrigação porque quem construiu esse país com mão de obra escrava foi os negros e hoje não existe esse reconhecimento o racismo por incrível que pareça ainda permanece o estigma da escravidão no século 21 início do terceiro milênio ainda está incutido em parcela da sociedade brasileira eu digo isso a vocês com propriedade porque eu me emociono quando eu falo que agora há pouco o companheiro que me antecedeu falou uma coisa que eu realmente concordo em gênero número e grau com ele esse pessoal que estão fazendo essa essa baderna é claro que a gente não é a favor não tem quem seja a favor quem vem para destruir mas por outro lado quem são esse pessoal é esse pessoal que são removidos é esse pessoal que são escorraçados é esse pessoal que são discriminados porque eu sou nascido e criado na zona sul e eu sei o que é o racismo porque o racista acha que onde eu moro onde a minha família está há 102 anos é um local que foi feito para banco e não para negro então eles lutam arduamente para nos tirar para nos remover dali eu tenho certeza que quase todos vocês conhecem a história do quilombo Sacopan sabem perfeitamente o que se passa bom dito isso vamos para outro ponto dentro do Rio de Janeiro nós temos dois quilombos titulados um é Campinho em Paraty que foi titulado no governo da Benedita e outro agora a Preto Forro na região dos Lagos que foi titulado pelo governo Sérgio Cabral o quilombo Sacopan por ser um quilombo urbano e ser uma referência do povo quilombola do Brasil porque é o quilombo mais valorizado que existe para vocês terem uma ideia são 18 mil metros quadrados de frente para a Lagoa e de frente para o Cristo muitos de vocês devem falar pô não sei como é que vocês ainda estão ali é verdade é uma luta árdua é uma luta muito difícil mas nós estamos resistindo dentro do nosso território reside um desembargador esse desembargador foi o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça durante 3 anos eu não sei se é 3 ou 2 anos eu não estou bem ao par eu sei que e ele quer ver o demônio não quer me ver e nós temos dois processos um processo de uso capião que já tem 40 anos 40 anos minha gente e temos um processo administrativo quilombola pelo INCRA que tem 10 anos então se não fosse esse processo administrativo do governo federal pelo INCRA a gente não estava mais ali porque o judiciário é como uma instituição comum ali tem a ala dos sérios das pessoas honestas e tem a ala podre e dentro dessa ala podre desse pessoal podre que tem lá dentro está esse desembargador que luta para nos demover para nos tirar dali para nos remover de qualquer forma vou contar para vocês o que aconteceu vocês vão ficar páginos aí de ouvir a história nós tivemos um julgamento de uso campeão em primeira instância ganhamos de uma forma assim estupenda um processo muito bem fundamentado que jamais a gente poderia pensar numa reversão desse processo pois bem veio a segunda instância na segunda instância nós perdemos de 3 a 0 dois meses depois entrou uma imobiliária depois de um processo veja bem de 40 anos de uso campeão entrou uma imobiliária chamada Gianópolis com processo de reintegração de posse nós nunca vimos falar numa imobiliária nesse tempo todo o que aconteceu aquilo me deixou revoltado mas não adianta você ficar revoltado você tem que saber lutar para poder ver se consegue descobrir alguma coisa que pudesse de repente reformar aquela sentença de segundo grau e nós conseguimos entrar junto ao STJ com recurso especial que foi aceito foi a nossa salvação a princípio mas oito meses depois dessa imobiliária ter entrado com esse processo de reintegração de posse eu leio no jornal eu vejo na primeira capa na primeira parte do jornal na frente do jornal escrito desembargador punido por unanimidade pelo Conselho Nacional de Justiça aquilo me chamou atenção eu fui ler para saber era justamente minha gente o desembargador que era relator e presidente da quinta câmara civil chamado Roberto Vider esse desembargador foi que foi o relator do nosso processo segundo grau e que reformou o nosso processo em primeiro grau então vocês que são estudantes devem ouvir dos seus mestres que a justiça não tem nada a ver com a política mas tem mas tem essa é esse movimento que está acontecendo nunca vem numa hora tão oportuna para todo o povo brasileiro inclusive para os excluídos que são negros índios e os afins porque ela vem mostrar que o povo não tem mais saco para aturar me desculpe o termo mas essa sacanagem que existe dentro do nosso país que é uma coisa horrível para vocês ter uma ideia a nossa comunidade ficou presa passar a corrente no nosso portão é minha gente passaram a corrente há um ano passado deixaram a comunidade sem ir e vir oito carros presos dentro da comunidade sendo que quatro carros eram carros de aluguel carro de praça ele teve o poder para fazer isso ele é o terceiro vice presidente do tribunal de justiça e o nome desse cara que era o terceiro vice-presidente chama-se Antônio Eduardo Duarte ele ainda está dentro do nosso território lutando arduamente contra nós outra coisa que vocês também vão estar esse uma poupança que nós tínhamos foi bloqueada como pode isso mas eles têm o poder eles têm o poder então para vocês que estão abraçando estão iniciando ou estão terminando o curso de direitos que eu não fui muito feliz eu tentei mas não consegui terminar devido ao lado econômico mas para vocês vocês vão pegar uma parte com esse movimento que está sendo feito bem mais fácil de se conduzir de tocar a vida para vocês exercer a função de vocês porque vai ter um pouco mais de transparência no que está sendo feito haja visto agora uma fala e um depoimento do presidente do Superior Tribunal Federal Joaquim Barbosa e quer fazer um recalvo quer dizer isso geralmente eu leio os jornais fazem muito isso em carro mas em políticos em magistrados não acontece esse magistrado por exemplo que julgou o nosso caso e nos ganhou de 3 a 0 a punição dele foi uma aposentadoria compulsória com 27 mil reais por mês agora o operário quando é pego roubando alguma coisa um é um potezinho de de manteiga de margarina uma coisa qualquer ele é mandado embora sem direito a nada isso chama-se justa causa de um operário então meu amigo tem muita coisa para ser consertado nesse país a pessoa que tem o terceiro grau que tem um conhecimento muito mais aprofundado do que um que não tem nenhum esclarecimento que mal terminou o primeiro grau quando sofre uma punição eles vão para a cadeia especial devia ser o contrário eu não sei se vocês concordam mas devia ser o contrário nós moramos na rua Sacopan 250 é o local do quilombo Sacopan agora nós estamos proibidos de fazer a nossa manifestação cultural nossa manifestação cultural consistia numa feijoada todo segundo sábado do mês na qual iam muitos estudantes artistas políticos e por ser na zona sul local onde o alcance é mais dos abastados quase não tinha negros negros era uma parcela menor porque para ter acesso tem de ter carro e agora está fácil de ter mas naquela época não estava então pelo movimento negro eu fui muito criticado porque eles quando chegavam no quilombo eles só viam brancos mas gente a gente não luta para discriminar branco índio amarelo a gente luta por igualdade eu quero a igualdade eu como presidente da aquilégia eu estou cansado de falar eu quero a igualdade eu quero ser igual eu não quero ser discriminado as vezes eu estou no meu território chega um cara e fala eu quero falar com o teu patrão quer dizer ele não pergunta se eu sou morador eu quero falar com o seu patrão então são as coisas que vocês vão não ter de saber conduzir eu não sei aqui qual é o meu tempo porque é tanta coisa então tá bom então eu gostaria de falar outras coisas para vocês hoje eu estou ameaçado de prisão por quê? porque uma juíza uma comunada lá junto com o pessoal expediu ofícios para a delegacia policial e para a PM dizendo olha se ele estiver exercendo qualquer tipo de atividade comercial prenda por desobediência judicial então o que nós fazíamos dentro do quilombo que era o nosso meio de sustento interno que era quentinha para poder vender quentinha estacionamento que nós temos lá um estacionamento para aproximadamente uns 40 carros não pode ser explorado eles procuram uma forma de te grampear do meio de sustento para depois chegar para você e fazer ofertas imorais que nenhuma que aconteceu agora semana passada eu te dou um milhão e 90 dias para você sair daqui agora há pouco na fala também do meu antecessor aqui ele estava dizendo a respeito do caso de remoções com essa com essa olimpíada a copa do mundo o que está pegando dentro do rio de janeiro é local é espaço não tem espaço não tem espaço então esse cara que chegou e fez esse oferecimento mais ou menos passa pela cabeça dele que nós somos burros você é burro primeira nós não anunciamos nada tem nada a venda e o que que você vai fazer minha gente com um milhão para uma comunidade para uma família de aproximadamente 90 pessoas não lá no quilombo no quilombo para vocês ter uma ideia são 28 pessoas aí você vai dizer pô mas são 90 por que lá são 28 porque nós não podemos chegar com um tijolo nós somos gravados por câmeras que existem dentro de prédios processo dentro da região administrativa pela secretaria de urbanismo secretaria de meio ambiente o processo está quase com um metro de altura eu devo aproximadamente 500 mil reais a dívida ativa de multas por que multas agora há pouco tempo nós conseguimos tornar o quilombo de sacopã numa área especial de interesse cultural junto a câmara municipal mas o senhor prefeito da cidade vetou ele vetou mas nós conseguimos derrotá-lo no plenário da câmara junto com uma votação que a maioria dos vereadores que conhece e reconhece a nossa causa nos deu ganho da causa e nós somos então uma área agora nós somos uma área de especial interesse cultural e não podemos fazer nossa manifestação cultural porque judicialmente ela está proibida então não se pode nós não podemos nos mover nós somos gessados quem quiser que trabalhe fora ou viva com seu salário de aposentadoria de um salário mínimo que é o que a maioria do pessoal da comunidade ganha é muito difícil a situação atual do quilombo sacopan é o seguinte essa imobiliária que entrou com esse pedido de reintegração de posse e está lutando arduamente para nos derrotar esse processo foi para para a área federal e o tribunal regional federal deu seis meses ao INCRA para resolver o problema da regulação fundiária da sacopan o INCRA em dez anos não resolveu nada imagine-se em seis meses ele vai resolver alguma coisa então esse movimento que está acontecendo dessas passeatas para nós ela veio numa hora oportuna porque eles sabem que eles não podem tomar uma atitude drástica e covarde em cima do quilombo de sacopan porque eu estou me referindo ao quilombo de sacopan mas os outros quilombos só mudam a parte geográfica é a mesma coisa é os poderosos que estão aí há 350 anos 400 anos em cima dos oprimidos nós temos agora uma DIN no Superior Tribunal Federal de número 3239 essa DIN ela foi impetrada pelo DEM aonde caça o decreto 4887 que regulamenta justamente o povo quilombola nos seus territórios caso seja tornado inconstitucional vai uma porção de quilombola para o olho da rua vão sair dos seus territórios porque essa é realmente a realidade existe o interesse dos ruralistas existe o interesse do agronegócio e eles são fortes e são organizados coisa que nós não somos porque nós não temos o poder econômico então o que me deixa mais preocupado é justamente esse lado vai acabar agora essas manifestações vem a fase final do mensalão e aí vem o julgamento dessa DIN que aliás já tinha sido julgada mas uma ministra pediu vista do processo aliás ela pediu vista do processo por um pedido nosso que a gente tinha certeza que a gente ia dançar porque o Peluso que era presidente do tribunal na época já tinha adiantado o voto dele contra a nossa regularização fundiária então a gente tinha certeza que outros iriam seguir o mesmo caminho dele então foi pedido dessa vista desse processo eu queria aqui pedir a vocês todos que estão me ouvindo que dessem uma solidariedade essa solidariedade é uma coisa muito simples procure visitar procure conhecer procure ver a história do quilombo Sacopan eu tenho uma irmã que faleceu depois de uma discussão com esse desembargador ela foi dormir amanheceu morta eu tenho uma avó que suicidou depois de ser violentada pelo filho de um senhorzinho de engenho quer dizer eu tenho um histórico muito triste em relação a situação social que nós vivemos nós somos altamente discriminados e a discriminação ela é velada o cara bate no teu ombro oi irmão e lá na frente é negro ninguém sabe mais o que é a discriminação racial do que eu porque eu moro no lugar deles segundo eles dizem eu moro no lugar deles agora eu estou ali nós estamos ali há 102 anos eles chegaram há 20 30 anos gente eu não quero generalizar pelo amor de Deus por eu estar ali ser nascido e criado ali eu lido muito mais com brancos do que com negros porque ali é o lugar dos brancos e eu tenho uma relação enorme porque nem todos são iguais mas existem alguns diferentes e é contra esse diferente é que a gente luta até hoje agora eu gostaria que vocês talvez alguns saibam aqui cantassem um pedaço do hino que simboliza a nossa luta dentro desse país porque sempre quando eu tenho a oportunidade de falar de poder dizer explicar a nossa situação eu canto um pedacinho dessa música aqueles que souberem cantam os que não souberem apreciem um sorriso negro um abraço negro traz felicidade negro sem emprego fica sem sossego fica sem sossego negra é a raiz da liberdade um sorriso negro um sorriso negro um abraço negro traz felicidade negro sem emprego fica sem sossego fica sem sossego negra é a raiz da liberdade muito obrigado gente pode passar o microfone para ele que eu vou passar agora eu passo a palavra então para o professor Mauro Osório obrigado mania de professor de falar em pé também e agradecer a organização do evento convite estar aqui já dei aula aqui na UERJ trabalhei aqui alguns anos conheço cordego que foi um grande reitor aqui dessa dessa universidade participou de uma mudança grande nela e enfim está aqui com todos os alunos de direito está aqui também com alunos ex-alunos meu da tradicional faculdade nacional de direito e quer dizer trabalho fico muito feliz também com o tema Rio de Janeiro porque esse é um tema muito ausente para nós cariocas fluminenses quer dizer a nossa história é uma história nacional Rio de Janeiro já era capital já era nacional antes de ser capital o Rio nasce como espaço nacional nasce como porto nasce como fortificação militar então toda a nossa história muito de pensar Brasil pensar mundo não é atoa que até hoje somos conhecidos lá na UFRJ como faculdade nacional de direito isso tem a ver com essa história com essa tradição que é uma boa história mas eu acho que já fazem décadas e décadas da mudança da capital e acho que a gente tem que procurar manter o nosso corporeitismo manter a nossa preocupação com temas nacionais e internacionais mas também procurar olhar pelo Rio de Janeiro e olhar pelo Rio de Janeiro olhando também as suas especificidades quer dizer eu torço muito que ela apareça aqui nos nos debates porque o Rio de Janeiro ele se degradou muito e vou procurar um pouco colocar o que eu acho que é essa história de degradação que tem a ver com seus relatos sobre o poder judiciário no estado do Rio de Janeiro a faculdade nacional de direito quando eu entrei em 94 era uma instituição muito diferente do que é hoje a FND a FND tinha 30 professores 15 não davam aula chegou a ter 80 professores substitutos e enfim o descalabro completo hoje tem 60 professores do quadro já tem o mestrado estamos caminhando no doutorado mas o Rio sofreu um quadro de degradação que eu acho que a degradação que existia na faculdade nacional de direito tem a ver com ele vou falar um pouco sobre isso depois sobre mega eventos para tentar inclusive também costurar esses dois cenários o Rio de Janeiro se nós olharmos por exemplo para a periferia da região metropolitana porque na verdade nós temos uma única área urbana que é chamada metrópole carioca nós temos uma periferia muito mais precária do que a de São Paulo e Belo Horizonte se a gente for olhar para Caxias que eu tive lá hoje Caxias 40% das escolas de ensino fundamental não tem cano d'água não é que não tenha água também não tem água mas não tem cano d'água Caxias não tem um quilômetro de esgoto tratado a gente vai para Itaguaí e os outros não são diferentes a gente vai para Itaguaí e não tem um quilômetro de esgoto tratado não tem uma linha de onde regularizada não tem um táxi com um taxímetro a gente vai para a prefeitura da Baixada ver chefes do crime organizado como secretários então quer dizer são coisas que a gente tem desconhecimento a Baía de Guanabara provavelmente vai chegar das Olimpíadas os esportes náuticos possivelmente não vão poder ocorrer na Baía vão passar a ocorrer em Búzios quer dizer como é que você vai resolver a questão da Baía de Guanabara sem ter esgoto na nossa periferia pode ser bom enfim então quer dizer tem um quadro Rocinha que na verdade a população a Rocinha talvez seja a favela mais vertical do estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro tem a segunda renda per capita tem os piores indicadores de tuberculose do Brasil e a Rocinha tem um índice de tuberculose que é dez vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro a Rocinha tem quartos que a pessoa não aluga o quarto aluga a cama tem cama que a pessoa não aluga cama aluga oito horas da cama sai um e entra o outro ou seja quantos aqui de nós quer dizer temos a consciência desse grau de problema e de degradação que o Rio de Janeiro atingiu dos estados brasileiros é o terceiro pior em termos de número de população vivendo precaramente em favelas a educação o destino médio nós éramos o segundo pior melhoramos agora estamos em 21º mas ainda é uma vergonha então quer dizer que história é essa quer dizer o que que levou o estado do Rio de Janeiro a esse nível de degradação e como é que a gente deve interferir procurar conhecer isso para poder estar interferindo nesse processo não só nos debates nacionais mas também no debate com a Câmara dos Vereadores com a Assembleia Legislativa com o Judiciário no âmbito regional na verdade esse quadro do estado do Rio de Janeiro tem a ver com a transferência da capital tem a ver quer dizer um parênteses agora as pessoas sabiamente foram pressionar a Fiatransport eu acho muito importante qualquer movimento ele tenha tem agendas eu acho que essa é uma agenda sábia no estado do Rio de Janeiro existem dois setores empresariais que tem uma força proporcional muito maior do que outros estados um é a Fiatransport por isso São Paulo hoje avança enormemente em metrô e aqui no máximo a gente continua com pneus através dos BRTs e o outro é o setor imobiliário ou seja no estado em que a gente tem fragilidade do ponto de vista empresarial esses dois setores eles tem um peso absurdo proporcionalmente ao de outros estados e nesse cenário nós não temos por exemplo a academia e a universidade pensando o Rio de Janeiro eu sou economista dou aula de economia política na faculdade da saúde de direito dou aula na economia também de um tempo pra cá mas não tenho um único programa de pesquisa permanente sobre o estado do Rio de Janeiro e nenhum programa de universidade doutorado em economia então a carência de reflexões regionais é muito grande isso ajuda os lábios isso ajuda ao quadro de degradação que a gente tem no estado do Rio de Janeiro então o Rio perdeu a capital o Rio não tem tradição de pensar regionalmente localmente terceiro e é importante ter aqui o membro da comissão da verdade o Adi o meu nome dele o Adi Damur a gente tem que gravar o nome mas o Adi Damur que preside a comissão da verdade porque o terceiro ponto do Rio de Janeiro dessa crise além da perda capital e ausência de estratégias regionais é que as caçações no estado do Rio de Janeiro e principalmente na cidade do Rio de Janeiro tiveram uma proporção que nem de longe tiveram dos outros lugares ou seja o golpe de 64 ele foi particularmente dramático no Rio de Janeiro por quê? porque o debaixo nacional acontecia aqui e o que que acontece no Rio de Janeiro no pós-64 primeiro toda a esquerda foi caçada ou seja foi uma rásia com relação à esquerda e depois o Lacerda que era um cara de direita da UDN um líder carismático apoiou o golpe de 64 só que os militares chegaram no poder o poder é gostoso não é isso e não quiseram mais sair alguns diziam que ia fazer ditadura para depois fazer democracia mas isso não existe da história e o Lacerda também é caçado com todos os seus seguidores tinha um camarada no Rio de Janeiro chamado Chagas Freitas talvez vocês não tenham direito na memória o Chagas Freitas foi um líder importante aqui era um político clientelista dono do jornal o dia que na época vendia 300 exemplares o Chagas ele roubou um camarada que era conhecido como roubo a mais faz que era Demar de Barros o Chagas para a nossa tristeza ex-aluno da faculdade não só de direito aliás já passou por lá os personagens mais importantes do Brasil alguns deles alguns excelentes como Santiago Dantas como Celso Furtado alguns nem tanto como Tenório Cavalcante que era o matador da bachada Carlos Lacerda que acho que a maioria de nós aqui não gostava dele não gostariam não gostariam conhecer da história então os personagens mais diversos mais importantes passaram pelos quadros daquela pelos bancos escolares daquela universidade daquela faculdade mas o Chagas Freitas ele era um líder clientelista da bica d'água ele cria um jornal populista do Rio de Janeiro na época vinha de 300 mil exemplares e quando todos são cassados o Chagas vai para a legenda da MDB que virou do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro pela